Papai Vadio Por isso eu aqui estou, mas quero ver você sambar Vamos salvar papai, quero ver você dançar Vamos dançar mamãe Quero ver você sambar Vamos salvar papai, quero ver você dançar Vamos dançar mamãe Papai sapatiou, um gostoso miudinho A mãe dançou com ele, de rostinho coladinho Papai sapatiou, um gostoso miudinho A mãe dançou com ele, de rostinho coladinho Mas mamãe foi baiana festeira Mamãe da mão, pacote, vai Papai foi baiana festeira, papai foi grande baboteiro E mamãe me contou, e que só terminou O do carro cantou, papai tava lá E papai viu mamãe, arte ofício E mamãe gostou, mamãe gostou Mamãe gostou, por isso eu aqui estou Mas papai gladiou, mamãe gostou Papai gladiou, mamãe gostou Mamãe gostou, mamãe gostou Por isso eu, mas quero ver você sambar Vamos salvar papai, quero ver você dançar Vamos dançar mamãe Quero ver você dançar Isso é a roda, vamos salvar papai Só que a roda é clã de chave, segura Como dançou mamãe Papai sapatiu, o gostoso miutinho Papai dançou com ele, de gostinho e coladinho Papai sapatiu, o gostoso miutinho Mamãe dançou com ele, de gostinho e coladinho Mas mamãe foi baiana besteira E mamãe foi baiana besteira E mamãe me contou O que só terminou Papai tava lá Papai viu mamãe Olha como anda a mão Papai gladiou Nossa senhora Papai gladiou Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Mas papai gladiou Mamãe gostou E papai gladiou Mamãe gostou Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Obrigado, é Clario